O minuto 13 foi de azar para o Vizela no Olival. O João Cardoso atirou para a defesa incompleta de Vasco. Bruno Costa chegou mais rápido à recarga e inaugurou o marcador a favor do futebol, do Porto. Cinco minutos depois, Bruno Costa descobriu o João Cardoso na área do Vizela. O capitão dos Azuis e Brancos rodou e rematou para o 2-0 o resultado no intervalo. Já na segunda parte, aos 57 minutos, Luís Mata cruzou para a Mesquita que fez a bola sobrevoar Vasco e ampliou o resultado para 3-0. No minuto seguinte, o mesmo Mesquita respondeu ao passe de João Cardoso. Gui desviou para a própria baliza, alto ao golo do defesa de Vizela. Aos 68 minutos, João Cardoso desmarcou Tony Jim, que cara a cara com Vasco não tremeu e fez o quinto golo portista. Três minutos depois, o mal alívio de Carlos foi parar aos pés de Ayub. A entrada da área, o marroquino rematou para o fundo da baliza de Vasco e fez o 6-0. Aos 75 minutos, Madi fletiu para o centro do terreno. O remate do extremo sofreu um desvio em Carlos e traiu Vasco. Era o sétimo golo portista. Ao minuto 82, Diogo Casimiro foi travado em falta dentro da grande área. João Cardoso, habitual marcador de penaltis, cedeu a vez ao próprio Casimiro. Balba para um lado, guarda-redes para o outro e dedicatória a Sebastião Passos, massagista da equipa. Aos 87 minutos, Madi cruzou para o coração da grande área. João Cardoso levantou para Generoso, que fez o 9-0. Ainda antes do final do encontro, o árbitro entendeu que Zé Pedro travou Madi em falta dentro da grande área. Rui Pires falhou na conversão do penalti, mas acertou na recarga e fixou o resultado final em 10-0. Vitória expressiva da equipa de António Folha, que garantiu o primeiro lugar da Zona Norte a uma jornada do fim da primeira fase.